Agora você vai acrescentar temperança? Temperança não significa parar de beber? Não, não. Temperança não significa cura alcoólica? Não, nesse caso, é temperança bíblica, temperança do Espírito Santo. Essa é uma das concupiscências da carne. Mas estamos falando sobre temperança do Espírito Santo. Isso significa como controlar sua língua, não ser mexeriqueiro, como controlar seu temperamento. Não perder as estribeiras toda vez que alguém o conta disso. Que coisa! Ora, muitos de nós vão cair antes de começar, não vai? Então, nos perguntamos por que não está em sua igreja fazendo milagres, coisas que eles faziam. Acrescente essas coisas, acrescente temperança, isso. A temperança, como responder com gentileza, quando alguém lhe fala com ira. Agora vocês dizem, bandos, vocês bandos de santos roladores. Não pule, enrole as mangas, puxe as mangas assim. Não isso, mas fale com amor piedoso. Temperança, gentileza, é assim que vocês querem ser? Quando aborrecem, não aborreça. Quando ele seja, que ele seja o seu exemplo. Quando disseram, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele poderia ter o feito e mostrar que era Deus, mas ele teve temperança. Quando o chamaram Beuzebú, ele disse, eu vos perdoarei por isso. Certo? Arrancaram punhados de barba do seu rosto e cuspiram em seu rosto e disseram, desce da cruz. Ele disse, pai, perdoa-lhes, eles nem sabem o que estão fazendo. Quando ele tinha o dom, ele sabia todas as coisas, porque nele estava a plenitude da divindade em corpo. Eles o tinham visto realizar milagres, dizendo às pessoas o que estava errado com elas, assim por diante. Puseram um trapo em sua cabeça, assim nos olhos, ao redor de seus olhos. E golpearam na cabeça com vara e disseram, profetiza, diz-nos quem te bateu. Creremos em ti. Está vendo? Ele teve temperança. Agora, se você tem isso, acrescente a sua fé. Se ainda explode e fala insolentemente, e se enraivece, e se aborrece por pouca coisa, e se alvoroça, você não pode acrescentar isso, porque não acrescentará, não vulcanizará. Não se poderia pegar um pedaço de borracha e vulcanizá-lo a um pedaço de ferro. Não funciona. Tem de ser flexível, do mesmo modo que a borracha é. E quando sua fé, sua temperança, se torna o mesmo tipo de temperança do Espírito Santo que ele teve, então se vulcanizarão com ele. Você é acrescentado a isso. Quando sua virtude for como a virtude dele, então se acrescentará a isso. Quando o seu conhecimento for como o conhecimento dele, eu venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Com a palavra do Pai, ele derrotou todo o demônio. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Quando você tiver esse tipo de conhecimento, ele se vulcanizará com sua fé. Quando você tiver o tipo certo de temperança, como ele teve, vulcanizará. Você não tem só uma crença ou temperança parlamentar e remendada, feito pelo homem. Ó, eu devia lhe dar uma bofetada, mas talvez não, melhor, porque poderiam pôr meu nome no jornal sobre isso. Isso não é o tipo de temperança de que ele está falando. Não tente acrescentar isso, não funcionará. Mas, quando você puder realmente, com a doçura do seu coração, perdoar todo o homem, manter-se calmo, deixar passar, então vulcanizará. Pode acrescentar a sua fé. Ufa, não é à toa que a igreja está tão aqui, não é mesmo? Não é à toa. Ele diria, arrependam-se e sejam batizados. A Bíblia diz-se em nome de Jesus Cristo. E um estrito trinitário não crê nisso. Esse velho anticristo, ele é o nome de Jesus. Ele é só Jesus. Presta atenção, rapaz. Não sei da sua temperança agora mesmo. Por que não vem? Diz, arrasoemos isso juntos, irmão Brana. Gostaria de ouvir isso ser explicado? Então, vem aí e ouça aí. Então, isso é colocado exatamente diante de você. Então, você se afasta. Nós chegaremos a isso daqui a pouco, sobre piedade, mas quando você perde o controle, salta e tira conclusões. Não é isso. Você não tem temperança bíblica como responder. Então, se você tem tudo isso, pode acrescentar a fé. Não é isso.